Pode colocar a imagem da neném? Vocês lembram disso daí? Bom, uma neném, nenenzinha recém-nascida, foi encontrada numa obra ali de uma construção civil, na cidade de Cristalina. A mãe da criança foi encontrada, só que ela disse à polícia uma versão que eu particularmente, particularmente, não acredito. A Mônica Novaes vai chegar agora com esse caso, vai contar essa versão que a mãe que foi localizada disse à polícia. Mônica, é com você. Se você ver, essa mulher foi localizada, uma mulher de 32 anos de idade, foi ouvida pela polícia e já foi liberada. Mas a polícia vai investigar direitinho tudo o que ela disse. Ela alegou que ao longo de toda a gravidez, todos os nove meses de gestação, ela escondeu essa gestação da família, porque teria sido abusada sexualmente, ela foi estuprada. É o que ela afirma, é o que ela diz e ela alega isso como a justificativa para ter abandonado essa bebezinha numa construção. Ela estava toda agasalhadinha, mas estava com hipotermia, fazia frio, felizmente foi encontrada por vizinhos. Agora, a polícia, depois de ouvi-la, só disse que ela alegou que esse estupro teria acontecido em outro estado. Mas, por enquanto, prefere não dar mais detalhes onde foi isso, em que estado foi, ou mais detalhes sobre que tipo de relacionamento que ela teria, se ela conhecia ou não esse suposto estuprador, se era alguém próximo, se era um desconhecido, para que isso não atrapalhe as investigações. Então, fica esse questionamento. Mesmo que ela tenha sofrido esse crime, mesmo que a polícia comprove que tudo isso é verdade, a gente sempre reforça. A mulher, ela pode entregar essa criança num hospital, ela pode entregar essa criança no próprio juizado, da criança e do adolescente. Ela tem outras formas de resolver essa situação e não expor uma criança ao risco. Isso é um crime, né? Está sendo tratado pela delegacia como um crime de abandono de incapaz. E a gente ouve agora uma entrevista dada pelo delegado que acompanha esse caso, que apura esse crime lá em Cristalina, e ele traz mais detalhes. Essa mãe, de manhã em síntese, ela informou para nós que essa gravidez, ela era de fato indesejada, ela não queria essa criança, tendo em vista que essa criança é fruto de um abuso sexual que ela teria sofrido em outro estado. E, diante disso, ela optou por esconder essa gravidez de toda a sua família durante os nove meses de gestação. Parece difícil acreditar, mas as nossas indicações prévias estão nos levando a acreditar que, de fato, isso ocorreu desta maneira. Claro que nós iremos aprofundar as investigações com a finalidade de entender se isso mesmo é verídico, com oitivo de mais testemunhas, e bem como essa apuração prévia sobre esse abuso sexual que teria ocorrido. E para que a gente possa efetivamente delimitar a conduta. Mas, de maneira ainda prévia, mas sólida, a Polícia Civil trata o caso como um abandono de recém-nascido, que é um crime tipificado no Código Penal, e ele ocorre quando a mãe abandona o recém-nascido com a finalidade de ocultar a desonra própria. E uma criança fruto do estupro, possivelmente, de maneira quase que evidente, traria uma desonra para essa mãe. Diante disso, a polícia vai continuar as suas investigações para apurar toda a sua extensão e também em profundidade todo esse fato, para que a gente possa enviar essa investigação da maneira mais nítida para o Poder Judiciário, bem como para o Ministério Público, que são os órgãos que vão promover a acusação e também o julgamento dessa mãe. Bom, meu coração de mãe não acredita, mas é claro que há uma investigação muito rigorosa e séria por trás que vai falar a verdade para a gente em pouco tempo. Mônica, muito obrigada pela sua participação.